Seis e vinte e oito da manhã E olha como o seu rolo já está Plantando amendoim Que é a lua minguante e a lua boa para plantar Coisas que crescem por baixo Aí choveu aqui Já encheu de novo de fraqueara Eu estou plantando também, eu estou plantando grão de bico O grão de bico comprei o saquinho no mercado Coloquei a água, uns dois dias na água ele germinou já Quebra a dormência dele Não é só plantar Olha o Robson Esse aqui é um homem que o Robson já tinha plantado na sementeira antes Acho que ele mostrou para vocês Olha como que está já Está bem bonito Ele está plantando o resto daqui para lá Está cheio de covinha já E as plantas que comprou? Não, ainda não Não sei se mostra na hora que estiver plantando Minha horta já está crescendo As alfaces como é que estão Tudo ficando bonitinho Berinjela Berinjela que é a primeira Eu dei para o seu cérebro que é a vizinha aqui Mas já tem mais uma ali E a outra ali nascendo Isso aqui olha que bonito Meu pé de melancia E esse vai dar que deu flor Agora é só esperar Cebolinha Tudo lá Tomate está ficando bonitinho Nos cantos eu plantei mais berinjela Ali tem o gengibre Olha que está aquela caixinha ali Aqui a hortinha que minha mãe e meu pai estão fazendo Aí eu estou plantando Brilhando toda a cerca ali Deixa eu lá mostrar para vocês Espera aí Que lugar que você anda Você acha alguma coisa para você plantar Meu pai e minha mãe vem e eles ficam aí Essa aqui foi Minha mãe e meu pai que plantaram também Abóbora A gente que já está E nessa fiada aqui Nasceu acho que só uma Aí aqui inteiro da cerca Acompanhando assim Eu plantei várias coisas né Tem mamão Agora grão de bico Orapronobis Tem um monte de coisa Aí daqui a pouco vocês vão ver lá embaixo O que que eu comprei Estamos aqui de novo Já outro dia Está lá a Michele plantando de novo Compramos uma esmuda Nem lembro de tudo que ela comprou Mas é a hortaliça né E aí ó Os melãozinhos de São Caetano e os amendoim que eu plantei E aí brotou Nossa está até caindo para fora aqui já o amendoim Eu acho que eu plantei nove amendoim Por enquanto acho que estou brotando quatro com esse pequenininho Tá bom E os melãozinhos de São Caetano Se bobear eu acendo tudo Esperar crescer só um pouquinho mais Aí já vou colocar ele perto da cerca Esse aqui eu vou Vou ver onde eu vou colocar Acho que vou colocar a princípio lá na horta mesmo Que está irrigando e depois Conforme for dando eu vou espalhando mais semente pelo terreno Porque para melhorar a terra Mas no terreno Nem com intenção de comer Por enquanto Vou pegando toda a semente E vou plantando de novo O gato sumiu Michele está triste Já faz hoje O último dia que a gente veio aqui A gente até trouxe uma coleirinha de pulga Porque ele está todo pulguento Coitado Mas ele sumiu Mas acho que volta Ele fica no meio do mato aí Ele está sempre Ele ficava sempre no meio do mato né Depois que a gente construiu o barraquinho Que ele começou a dormir aí Então deve estar por aí Onde eu rocei aqui já está nascendo tudo de novo O mato Cresce que é uma beleza A alface ele não sai do lugar mais Braquear aqui O que você comprou aí de bom? Lembra que eu peguei rabanete para mim? Cebolinha Cebolinha, salsinha, quiabo, mais berinjela Mais berinjela? É Essa berinjela aí não foi de semente? Foi de muda? Foi de lá Ah tá De muda Aí já está dando o outro A gente deu a primeira para o nosso vizinho Aí já está nascendo a segunda Deixa eu pegar aqui de lado melhor E aí mesma coisa da outra vez né Essa aqui está grandona E a outra ali ó Pequenininha Está crescendo devagar mas está crescendo E aí E aí E aí Coentro? Isso aí? Cebolinha Está bom Salsinha Coentro está cheio Pois é Coentro para não ter que dar semente E ó Está cheio de maço já Uhum Ah comprei tomate também Que tomate Italiano Para molho Vamos ver se vai aqui né É meio difícil E eu acho que ele precisa trepar hein Preciso Preciso Precisa colocar primeiro um bambu ali A gente pega faz um triângulo de bambu e bota ele embaixo E agora onde é pronto o quiabo? Põe lá na linha das couve que o quiabo também não arranca Ele vai ficar fixo Eu acho que o quiabo também sobe também Hã? Eu acho que o quiabo também sobe Hã? Eu acho que o quiabo também sobe Então tem que ser na ponta Porque se subir Mas ele não sobe tanto Eu acho que eu vou plantar uma berinjela aqui para esse lado de dentro Porque para o lado de fora eu tinha plantado inhame Mas não deu Ai tem que regar ali ó O que é o nome? O que é que o japonês usa bastante? Eu queria esquecer o nome Pepino? Não É verde Ah não Não é verde É o... Nossa Esquece esse gengibre O gengibre O gengibre verde Não fica uma pastinha verde? Não A raiz A raiz E eu mostrei o... O amendoim O melão Mas não reguei Vou regar de novo Para ver se nasceu o resto dos amendoim Pior que está sem o negócio de regar Esse aqui vai fazer... Nossa, eu giro a doida Aí minha sogra plantou alguma coisa aqui do lado na sementeira Pediu para eu regar, mas não sei nem o que é Mas vamos regar O que não dá para eu regar é firmar ao mesmo tempo Pronto, já reguei Aí minha sogra plantaram mais coisa aqui Pior que quando eu fui roçar o mato aqui eu acabei cortando alguma coisa aqui Eu fui desviando aqui das abóboras, que eu sabia que tinha abóbora aqui O Michele falou que eu cortei aí... Acho que era uma... O Arapronobis que tinha perto do Maracujá Só sabia do Maracujá Fui passando em tudo aí Aí eles marcaram agora, botaram uns estaquinhos aqui para... O meu sogro acho que passou também a... Vamos dar a enxada Para diminuir o capim aí que for crescer também Eu cortei né, eu acho que eu não falei no outro vídeo Eu acabei cortando os dois pezinhos que tinha de... De nós Nós pecã Era pequenininho o pezinho O mato estava dobro do tamanho Eu sabia onde estava, mas fui cortando, cortando Aí você vai olhando para o chão, não vai... Vai andando Quando eu fui ver eu já estava em cima deles e não tinha percebido Foi-se embora Paciência O Michele ficou triste Aí meu sogro fez uma gambiarra boa aqui ó Pra gente trazer o guarda-sol Colocar aqui Aí leva o guarda-sol junto com a gente Conforme a gente for precisando ir para um lugar que não tem coberto né Depois quando a gente for começar a fazer a... Subir os tijolos da casa a gente vai precisar também Que ruim A gente tem que esperar um dia mais ameno aqui Mas agora está difícil Antes estava chovendo demais Agora... Não tem uma nuvem Uma A gente vai ter que vir cedinho aí algum dia Pra tentar pegar menos sol Agora... Agora já é... Tem umas 10 horas né Michele Já está feio o negócio Que duplo que está jogando aqui é seu? Onde você pegou lá no canto? Tinha aqui ó... Aí... Vai jogando umas... Mãozada aí... Aí... Vai jogando umas... Você acha que é a Géspede né Michele? Aí chegando lá... A gente foi com a Kombi Para se comprar mais coisa E botar na caçamba Aí deu uma merda lá na alavanca de câmbio dela Ela parou de engatar Estava engatando só a primeira e a terceira Aí acabamos voltando Com medo de dar mais merda né? Aí voltamos Agora eu vou arrumar ela de vez Mas ficamos chateados Chegamos lá e não conseguimos fazer nada Perdemos a viagem Agora eu vou trocar a alavanca de câmbio dela Que eu já queria trocar Não troquei porque era cara Mas já que eu ia ter que trocar o reparo Ah, já vou trocar logo a alavanca então Passa no cartão né? De vídeo E vamos embora Aí eu coloquei e arrumei mais coisa na Kombi Depois eu faço um vídeo mostrando a Kombi Que a gente nunca nem mostrou né? Depois a gente faz um vídeo mostrando ela as coisas que a gente fez Você tá plantando aqui viu? Aí você vai plantar aí? É a berinjela? Não Isso é berinjela? É Nossa, a folha tá diferente Você já plantou outra aqui já Vamos ver Se essa aí vai crescer diferente também Ah, e aqui é a semente de melancia que ela plantou Plantou em um monte de lugar Nos outros lugares tudo nasceram Mas tá tudo pequenininho Esse aqui foi que foi Tem lugar que... Sei lá, e ó Tá perto da berinjela ó Alguma coisa nesse lugar aqui ó A terra aqui tá melhor Tá umedecendo mais Sei lá E nem tá com sombriche aqui em cima A sombra do sombriche fica pra lá ó Se bem que no meio dia Não, no meio dia não pega em cima dela também Vai pegar do meio dia pra frente a sombra pra cá E aí Tá десяta É É Ás Porauta A gente comprou amendoim em forrageira A gente está plantando em alguns lugares que já tinha braquiara Mas que estava crescendo pouco São as áreas meio expostas aqui do solo Aqui não está aparecendo porque a gente roçou e forrou um pouco Com a própria braquiara A gente está plantando ele para ver se ele sobrepõe a braquiara e espalha mais Para arrumar o solo mesmo Ele libera nitrogênio É igual amendoim, normal feijão Que ele vai soltando o solo que está compacto Leguminosa Isso aqui o bicho também pode comer Bicho gente? Diz que bicho bicho Diz que bicho gente pode Eu não sei se o amendoim dele come Eu acho que come só as folhas Entendeu o bicho Gente do céu, sete horas da manhã A gente está pingando já Chegamos aqui umas 6 horas Está feio o negócio Nossa Olha meu braço Suando já Ai, 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 ai Cadê? Essa aqui a gente acabou de plantar É uma oliveira que a gente comprou Vai demorar um ano e meio para dar mais ou menos Para produzir A gente plantou aqui pertinho de onde a gente tem as uvas A gente já plantou lá Um pezinho de figo Que já estava produzindo Mas é pequenininho Um pé de jabuticaba Que também já está produzindo Mas é médio, né? Pequeno, mas Tem até um metro e meio Seriguela também, né, Michele? Terceira seriguela que a gente planta As outras não deram certo Essa aí está um pouco maior Vamos ver se agora vai Terceira e última E um loureiro Um pé de louro Tinha vendendo lá A gente Nem tinha pensado em colocar Mas como estava lá vendendo A gente interessou A gente não filmou A gente devia ter filmado A gente foi no CA GESP Tem umas coisas legais lá A próxima vez que a gente for A gente filmou Olha, está com minhoca essa terra Eu falei, ia achar uma minhoca Que bom Estava tão seco, né? Isso aqui era a maioria de sarro E já está ficando melhor só Só com... Essa planta aqui E a Michele está bem na frente Bem na hora Essas duas aqui A gente trouxe de casa Uma amiga minha que deu Muda das que ela tinha Na casa dela É uma... Como é que chama? Lírio falso? Tem um outro nome Ela dá uma flor Uma vez no ano E eu acho que fica aberto Só um dia Dessas duas Uma só deu flor em casa E aí não deu tempo Nem da Michele ver a flor Eu tirei foto Vamos ver se eu acho Para a Michele botar no vídeo A flor é muito bonita Grande, muito bonita Azul Mas a nossa cadela Viu a flor antes da Michele E comeu A Layla É o pastor alemão Aquilo lá é o capetinho Ele, amor Ainda deu tempo De eu tirar foto Mas foi só isso E pior que eu acho Que eu que chamei a atenção Dela para a planta Porque ela não tinha visto Até então E ela é alta Essa planta aqui E aí a O galho Que dá a flor Fica bem mais alto Ele Ele passa aqui assim Mais ou menos Fica até aqui assim E aí dá a flor lá em cima Então fica chamando Bastante atenção Ah, na hora que eu fui Tirar fotos Que a Layla viu Ela começou já a querer pular Eu dei bronca nela Ela parou Aí fui das costas Para ir para a cozinha E voltei já Cadê a flor? Nem achei a flor Acho que ela comeu mesmo Porque ela come tudo É porque quem não viu o vídeo Tudo que ela Tudo que ela vê Pela primeira vez Que ela não viu Ela tenta comer Estão espelhando vários Comprou uma bandejinha Com Com 15 Se der certo Se começar a crescer bem Forrar bem Aqui O terreno A gente compra mais Porque é barato Sai menos de um real Cada uma Só dá trabalho Como tudo Nesses ainda O saquinho é pequenininho As outras Que a gente já plantou Por isso que eu estou Soado Nossa Já veio Um dos vasos Mais grandinho Aí tem que fazer Um buracão Aqui é duro Para caramba Nossa Nem começou o dia Já cansei Aqui está a figueira Que a gente plantou Aqui está a outra Que eu acabei de falar o nome Já esqueci Seriguela Essa aqui é a romã Que eu já tinha plantado Já está brotando bem Tem a macieira ali Uma goiabeira Da goiaba Bem grande Mas essa daí Parece que não sai do lugar Aí está aqui Nossos cocos Também Que parece que não sai do lugar E jogou um pouquinho de sal Eles parecem Que estão brotando mais agora Vai saber Se foi esse mesmo Uma banana Mais os dois coqueirinhos ali E o Loureiro está aqui O Michele quis plantar ele pertinho Da cerca Dar uma árvore um pouquinho Um arbusto grande Aí está lá a Michele Plantando os amendoim Forrageira Que a gente espera Que cumpra o nome dele A gente comprou ele Para forrar Só que aí vai depender Do que vai crescer mais rápido Se é a braquiara ou ele E se é para postar Eu posto sempre na braquiara Parece que em três dias Ela cresce um metro Impressão que dá Que quando chove Você ficar olhando Para a braquiara Assim por um minuto Você já percebe ela crescer Porque não é possível Tão rápido que cresce Vou tentar dar uma marcada Lá com uns pauzinhos Aqui que vou levar lá Para a gente saber Certinho onde plantou Porque senão a braquiara Cresce Eu vou roçar Eu roço tudo Estou descendo ali embaixo Que eu acho que uma vaca Acabou de dar cria Tem um bezerro Na verdade acho que tem dois Praticamente recém-nascido Mas tem um que eu acho Que vai levar de pouco Vou mostrar para vocês Acho que ela está sentadinha Mas eu consegui mostrar Ela está sendo toda desconfiada Essas vacas aqui Acho que eles não mexem Muito nela Ela só fica uma desconfiada Olha lá Já vamos correr lá Olha Olha o tamanho Que belezinha Não vira a cara agora Para mostrar Olha Olha que pequeno Ele é maravilhoso em tudo Não é minha gente Ai o outro pequeno Eu não sei vocês Mas eu adoro O cheiro de pasto O cheiro de bicho Olha Olha Deixa eu ver aqui Agora Deixa eu tirar o zoom Porque senão Vai tremendo muito Olha esse cupinzeiro Aqui para virar um forno Que beleza Ele já virou casinha De passarinho ali Fiz os furinhos aí De passarinho Uma hora dentro Voltar lá Vou pôr o inteiro ali Pôr o inteiro ali Deixa eu tirar o dedo Para focar E eu passo aqui embaixo Que eu vi A vaquinha Olha Olha Agora já é um pouco mais tarde A gente tinha voltado para casa Aí ia voltar Que a hora que o sol Diminuísse Mas começou a chover Aí a chuva deu uma parada Ainda tinha mais uma horinha Uma horinha e pouco de luz A gente veio correndo Aproveitar de novo Aí está a Michelle Terminando de plantar Terminando não Porque tem um monte Ela comprou um saco De grão de bico Fez brotar E quer plantar todos Mas é muito Foi metade Acho então Já foi um monte Ainda tem metade A gente Plantou depois A jabuticaba Não tinha mostrado A jabuticaba Só falei dela A gente já tinha Uma jabuticaba Mas essa jabuticaba Que a gente pegou É plantada de semente Então vai demorar Muitos anos A gente comprou Essa outra aqui Que já está produzindo Acho que nesse ano Ano que vem Ela já dá de novo Aí a casa A gente começou A cimentar Os primeiros tijolos Mas eu não mostrei ainda Depois eu filmo lá Para mostrar Acho que em um outro vídeo Agora é só terminar De plantar Umas e umas coisas Enquanto ainda Dá para enxergar E aproveitar Que está chovendo Porque A gente tem um pouquinho De irrigação Mas é só Um lugarzinho pequeno A gente tem que comprar mais Falando nisso Já a Michelle é 880 Está morrendo de calor De manhã Aí cai uma chuvinha Já põe a blusa E eu aqui Ainda passando calor Ela está marcando aqui Com o resto do pallet Onde ela plantou Para a gente não pisar A gente não Filmou o amendoim Né? Corrageira Subi lá Ver se dá para enxergar Alguma coisa Não, filme agora As outras Eu tinha filmado Já que você não viu Vamos correndo lá Ver se dá para enxergar ainda Esse é um pequenininho ainda Que a paz Já não dá para ver direito Vou e eu tremer Tudo de novo aqui Enquanto está andando Não adianta Acho que não dá para ver Eu marquei com umas estaquinhas Tem duas aqui Aqui, aqui Marquei porque também Não dá para enxergar direito Mas amendoim forrageira Esse aqui Esse aqui Acho que dá para ver melhor Essas folhinhas aqui Parece mesmo Folha de amendoim Um pouquinho diferente Vamos ver se ele vai espalhar Tanto quanto A braqueada E a gente plantou uma oliveira Também A gente plantou uma oliveira Esqueci o nome Do tipo dela É aquele salão que é mais adaptada Para cá Não sei o que Maria Pois eu vejo o nome certo A Michelle plantou aqui E essa também Acho que é um ano e meio Para dois Já está produzindo Olha que bonitinha Ela é grandinha Tem um pouquinho mais de um metro e meia E é isso Estão as nossas uvinhas lá se recuperando Passaram muito tempo no vaso Elas até deram Começaram a dar uns botãozinhos de flor Mas não chegou nem a começar a engordar As uvinhas Veio uns bichos aí E já arrancaram Mas foi assim Uma ou outra Só bem pouquinho Mas ano que vem Ela já vai produzir De novo certeza Que a gente pode Ela para ela fortalecer E vai ficando escuro O meu celular Fica com a imagem Uma porcaria Então Por hoje é isso Até mais pessoal Um abraço Tchau